Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. O dia, como o Rio gosta de ler, o Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim já está lá para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A origem do tapa-olho pirata. O marinheiro e um pirata se encontram em um bar e começam a contar suas aventuras nos mares. O marinheiro nota que o pirata tem uma perna de pau, um gancho e um tapa-olho. O curioso pergunta, por que você tem essa perna de pau? E o pirata explica. Nós estávamos em uma tormenta no mar. Uma onda enorme veio por cima do navio e me jogou no mar. Eu caí no meio de um monte de tubarões. Lotei contra eles e consegui voltar para o navio. Mas um tubarão conseguiu arrancar minha perna. Uau, que história! Mas e o gancho foi culpa do tubarão também? Ah não, o gancho foi outra história. Nós estávamos abordando um barco inimigo. E enquanto lutávamos, eu fui cercado por quatro marinheiros. Consegui matar três. O quarto me cortou a mão. Caramba, é incrível! E o tapa-olho? Caíam fezes de pomba no meu olho. E você perdeu o olho só por causa das fezes de pomba? Era o meu primeiro dia com o gancho. Raiz notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Crédito fica mais fácil para pequeno comércio. O governo facilita empréstimos de até 20 mil reais para microempreendedores, como doceiras, costureiras e donos de salão de beleza. Na página 20 do dia, saiba como ter acesso. Na página 8, na coluna do uniforme do dia, o fã-códromo da prefeitura será aberto no centro. Esse espaço vai ser destinado a eventos de funk e não tem local definido. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, exame confirma que não havia pólvora nas mãos de Adriano. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, ensaios técnicos vão começar mesmo com obras na sapocaí. Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, ônibus refrigerados e integração do metrô já estão mais caros. Na página 22, na sessão Economia, professores do Estado vão receber partes das fezes no Banco Novo. Chuva, estado de alerta na Serra e Baixada. Rio transbordou em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, há 150 desalojados. Em Miguel Pereira, homem morreu em pânico ao ver barreira e invadiu uma casa. Na página 43, na coluna de Regina Rito, Rick Martin vai casar com o namorado no fim do mês, nos Estados Unidos. A coluna de Regina Rito, que está na sessão de AD. Ainda na sessão de AD, na coluna de Léo Dias, nas páginas 46 e 47, Cristina Mortágua abre o coração. Estou saindo de um coma. Ainda na sessão de AD, Teló, o dono do mundo. Sucesso em 18 países, com Ai, se eu te pego. Michel Teló quer repetir a dose com Eu te amo e Open Bar. As duas coisas que, segundo ele, as pessoas mais querem ouvir. Detais, nas páginas 36 e 37 de um dia. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org 140 organizações contra a visita de Beto XVI à Espanha. Espanha. Cada dia desperta mais. Quem estava adormecido sob o feitismo católico, Vaticano, está despertando. E fortemente estão contra esta organização religiosa. E a Espanha não fica para trás. Diante da anunciada chegada de Ratzinger à Espanha, no mês de agosto, já existem mais de 140 organizações que aderiram a campanhas contrárias a esta visita. Especialmente, a pagar os gastos que ocasionará o representante mundial da inquisição com o tesouro público e os impostos espanhóis e que custará mais de 100 milhões de euros. Segundo se lê em Eco de Ayo, El Economista, sob o lema De meus impostos ao Papa? Zero. Milhões de engenharos inundaram as redes sociais com mensagens contrárias à visita a Papão e organizaram uma manifestação maciça para o dia anterior que chega a Ratzinger, na que se disfarçaram de bispos, freiras e coroinhas, ridicularizando assim a grande rameira vaticana. Mas nem tudo termina ali. Vão surgir processos nos juizados espanhóis contra que as comunidades, em cidades públicas, a comunidade de Madrid e o governo central que apoiam a econômica ou logisticamente a visita a Papão, que não é do Estado, senão que privada. Estou seguro que Havaia, Pitos, Zombarias e Desprezo ao Papa serão grandiosos na Espanha. Isso se escutaram em todo mundo. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Beyoncé dá à luz sua primeira filha com Jay-Z, diz a revista. O nome da menina é Tiana May Carter. Desde que Beyoncé anunciou ao mundo, ao vivo, no MTV Video Music Awards, que estava grávida, o mundo aguardou o nascimento desta criança. E ao que tudo indica, a gravidez tão polêmica parece ter chegado ao fim, sexta-feira, dia 30 de dezembro. De acordo com o site Radio King Online e com a revista New Magazine, o representante da cantora confirmou a notícia do nascimento. A publicação ainda revelou o nome da criança, que se chamará Tiana May Carter. Segundo alguns relatórios ainda não oficiais, Tiana May Carter nasceu com os relatórios. Nasceu com os relatórios. É... Nasceu. Os relatórios estão ainda a ser confirmados oficialmente, mas disse que Tiana May supostamente pesava 3,28 quilos. Ainda de acordo com a publicação, não houve complicações durante o parto e Beyoncé e o bebê estão bem em saúde. Ah, não se sabe com quantos centímetros a bebê nasceu, né? E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Marcos Boaz supera medo e assiste ao parto de Vanessa. O maio da cantora fica apavorado com o de San. O empresário Marcos Boaz, o maio de Vanessa, está presto a testar seus limites e os superanos da fim. Ele tocou assistir ao nosso mito sobre o meu fim e o José Marcos. No começo, ele estava meio resistente por não aguentar a ver San. mas agora, ele vai encarar a sala de parto. Vai ele, Marcos, meu pai, todo mundo vai entrar. Mas é legal porque a maternidade que eu escolhi tem uma sala de parto normal que é um quarto. É uma violência. Eu cheguei lá e já vi que tinha um espaço para ficar pai, marido, pediatra, anestesista, todo mundo. Vai ser uma zona como é uma zona. Vanessa... Ah, e o Arnaldo, meu nome, é padrão da criança, está discutindo. Vanessa disse também que sua escolha pelo parto normal representa uma realização em sua vida, pois a mulher realmente dá luz ao filho. A cantora falou todo sorvente que o bebê já está encaixado na posição ideal para o parco natural. Vanessa disse ainda que já sabe qual é a primeira coisa que quer ensinar o filho. Ele veio para iluminar minha vida. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar é que ele é muito amado pelo pai e pela mãe. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal do amanhã edição 1835 de hoje. Terça-feira, dia 13 de janeiro de 2000 e 12 fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida, abençoe a pessoa. A cobertura é genical contigo, hein? Assim é abençoe a pessoa. Fui. A gente se vê por aqui. 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 A gente se vê por aqui.